Tem três processos, 48.500, 31.81, 2013 e 44. E a justificação de 2013 da Cooperativa Fumacense de Eletricidade, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2013, bem como a homologação da TE e da TURG, praticadas entre a CELESC, Distribuição SA, e a referida cooperativa a vigorar a partir de 28 de setembro de 2013. Diretor relator, doutor André Pitoni. Aqui, senhores diretores, a cooperativa CERMUFUL já está sediada na cidade de Morro da Fumaça, no estado de Santa Catarina. Atende aproximadamente 11.591 unidades consumidoras, o que lhe provê uma receita anual de aproximadamente 26 milhões de reais. O contrato de permissão foi assinado para a União e possui o número de 40-2010 e prevê o processamento da primeira revisão tarifária em 28 de setembro de 2014. A Superintendência de Regulação Econômica emitiu a nota técnica 425, apresentando a análise a respeito do reajuste tarifário da permissionária. E a Procuradoria da ANEL chancelou a resolução homologatória, é o resumo do relatório. E sobre a fundamentação, o índice de reajuste tarifário a ser aplicado às tarifas da CERMUFUL a partir de 28 de setembro é de 9,06%. Ele é composto pelo cálculo econômico de 8,34% e pelos componentes financeiros de 0,72%. Considerando como referência os valores praticados pela permissionária, então o efeito médio a ser parte dos consumidores será de 8,69%. E aqui não tem a distinção de alta e baixa tensão, é uma tarifa única. Nós temos que, no que diz respeito à parcela A, os encargos setoriais reduziram 0,51%. A energia comprada aumentou 2,43%. Na realidade, a participação contribuiu no índice de reajuste tarifário em 2,43%. E o transporte da energia contribuiu em 2,27%. E sobre os financeiros, eles também serão acrescidos, recolhidos no próximo período tarifário e representam 0,2% contribuíram para a elevação do índice de reajuste. São os pontos mais significativos. Estou aqui abaixo do parágrafo 16, no gráfico 2, onde nós temos que a representação da distribuição é de 51,22% na tarifa, da transmissão 10,29%, custo da energia 12,03%, encargos setoriais 3,59% e os tributos representando 22,87%. É interessante que nessas cooperativas, tem uma pulverização, elas não guardam uma sequência em relação à participação de custos, distribuição, geração e transmissão. Cada um tem sua realidade própria. E diante do exposto do que consta no processo 48.500.00.31.81.2013, dígito 44, voto pela aprovação de resolução homologatória, com a minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CERMOFUL, de 9,06%, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2013, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,69%, fixar a TURG, da CERMOFUL, que é suprida pela CELESC, e fixar o valor das cotas anuais de CDE e do PROINFA. Aqui também tem a questão dos descontos, mesmo antes, aqui não tem os descontos não, a revisão tarifária vai ser lá na frente, correto? Que cedeu-se o texto. E aqui também não tem participação da CDE na tarifa, então não tem o que ser aprovado, o valor mensal vai ser repassado. É o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo então que o primeiro, decidiu por homologar o reajuste tarifário anual da CERMOFUL, que conduz a um efeito médio percebido pelos consumidores de 8,69%, fixar as tarifas de uso de energia e de uso do sistema de distribuição, relativo ao suprimento feito pela CELESC-D. Também fixar o valor das cotas da CDE e PROINFA, bem como dos níveis de desconto sobre energia e transporte, a ser observado nas reajustes tarifários subsequentes. Próximo item.